Olá fofuchas de fofuchos, tudo bem? Então no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha viagem para Gramada e Canela. Música Depois de deixarmos as nossas coisas no hotel, vamos ao Alpen Park nos divertir. Música 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 Depois de nos divertirmos bastante, vamos ao Santa Claus do Amado, uma vila cheia de baladinhas legais. Música 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 Música